Sertaneja Acabava com a tristeza só pra não te ver chorar Conta-se que no ano de 1941 chegou a Paraguaçu Paulista um parque que se instalou ali onde é hoje a assistência social Naquela época ali não tinha prédio, não tinha nada, era um terreno baldio O parque se instalou ali, ali era comum instalar círculos, parques de diversões onde vinha as cidades A frente tinha a quadra do CC, não existia o ginásio do Silvio de Magalhães Pavilha Onde a quadrilzinha ali tinha algumas casas de madeira, a cidade limitava mais ou menos por ali Ali já era o limite de cidade pequenininha e chegou esse parque E a atração desse parque, algumas barracas que eles tinham que tirar, alguns brinquedos E a noite um showzinho com cantores que o parque trazia E entre esses cantores tinha o Francisco dos Santos Que daqui a pouco você vai saber quem era ele E a noite, com esse show normal, o professor Osório, nesse livro aqui ó O contador de história, ele conta como aconteceu isso Hoje a gente vê as vezes muitas pessoas contando na internet Que ocorreu em tal cidade, ocorreu em outra cidade Mas foi aqui em Paraguaçu Paulista que ocorreu esse caso que eu vou contar pra vocês O professor conta que era uma noite no mês de junho Aquela noite não estava muito frio, mas também não estava quente Estava meio fresquinho o tempo, né? Era a noite, o céu muito estrelado, muito lindo Aquele silêncio, aquela lua cheia Lua de cinema mesmo, aquela lua bonita, lua cheia Quando de repente ele estava sentado na sala Ele ouviu uma voz que acordava à noite Era uma voz feminina muito bonita Muito linda Ele ficou prestando atenção quem era Quem era aquela voz tão linda? Pouco tempo depois Ele ficou sabendo Que se tratava de Ana Ana Alprazina da Silva Que depois passou a se chamar em Ana Ali Houve um concurso De calouros Porque Francisco dos Santos Ele fez um concurso que ele queria Uma voz feminina Pra poder fazer dupla Então ele fez um concurso na cidade De voz feminina Que se apresentasse no palco à noite Aquela que ganhasse o concurso Faria dupla com ele E assim foi Várias candidatas se apareceram Mas a Ana A Inhana Ela Ela ganhou o concurso E ali Pela primeira vez Os dois cantaram junto E chamaram muito a atenção O casamento da voz do Francisco dos Santos Que agora eu falo o nome Cascatinha Casou perfeitamente Com a voz de Inhana E se formaram Uma das maiores duplas Começou aqui em Paraguaçu A Inhana Alguns falam Que ela estava a passeio Aqui em Paraguaçu Visitando uma pessoa Que ela conhecia E quando soube do concurso Ela veio participar Outros falam Que ela estava trabalhando Empregada numa casa aqui E quando também soube do concurso Ela veio Para participar do concurso Como ela cantava Maravilhosamente Bem Ela ganhou o concurso Aí se formou-se a dupla Cascatinha Inhana Em Aí saíram Cantando O parque foi embora E ela foi acompanhando o parque Juntamente com O Cascatinho Em 1942 Eles eram artista exclusivo Do circo Estrela Dalva Percorriam o Brasil inteiro cantando Em 47 Eles foram contratados Pela Rádio América Em 1950 A dupla foi contratada Pela Rádio Record Já em 52 Eles gravam um disco Que estoura no Brasil inteiro Quando traz Índia Era Índia E o primeiro amor Até hoje Essas músicas São tocadas Em todas as emissoras Do Brasil Então a dupla Sertaneja Cascatinha Inhana Começaram aqui Em Paraguaçu Paulista Então essa história Quem quiser conhecer Está aqui no No livro Contador de História É do professor Osório Lemério de Moraes Uma história muito bonita Que ele narra Que a dupla Essa é uma das melhores duplas É... Sertaneja Raiz Do Brasil Começou aqui Em Paraguaçu Paulista É... Num parque de diversão Num concurso de música Eles se conheceram Eles se casaram depois E... Recentemente Acho que o Cascatinha né Que foi o último Que faleceu O primeiro foi em Índia E depois parece que foi o Cascatinha né Mas é isso aí Essa é a história Só pra vocês conhecerem É... A história dessa dupla A verdadeira história né Que conta uma por aí Conta que foi em Salgar Foi em... Não... Foi aqui em Paraguaçu Que Cascatinha Conheceu Inhana É... Formaram dupla Se casaram E... Ficaram conhecidas No Brasil inteiro Então essa é a nossa resenha de hoje Se você não for inscrito no canal Paulo Jans Se inscreva Deixe seu like E forte abraço a todos É... E... Se inscreva no canal B Amém.